Pois é, carne, é por isso que nós viemos aqui no Chiquitadeiro para mostrar para você aí de casa o que acontece, não aqui em cima do palco, porque eu acho que muita gente já foi no circo e sabe muito bem o que acontece numa apresentação. O que a gente quer mostrar é o que acontece ali, atrás da cortina vermelha. Vamos lá conhecer os bastidores? Por trás de toda a beleza e encanto de uma apresentação está a dedicação desses artistas que fizeram da arte uma profissão nada convencional. Aqui todos são de famílias que há muitas décadas vêm se criando debaixo da lona, no meio do picadeiro, como por exemplo o Michel. Ele é a sétima geração de uma família circense que veio do Chile. Além de artista, ele supervisiona com cuidado o ensaio do filho, Michel Júnior, que é deficiente auditivo e faz o número do pêndulo. É que ele debaça seus lábios, né? Então ele sabe o que eu quero, o que ele faz, o que eu peço para ele fazer e o que tem que fazer. Minha preocupação é as coisas que acontecem em volta dele. Eu tenho que ter ouvido dele, eu tenho que estar prestando atenção em tudo o que acontece em volta dele, para poder alguma coisa avisar ele. Com todo esse talento, podemos dizer com orgulho que Michel Júnior nasceu aqui, em Campo Grande, da última vez que eles vieram para cá com um outro circo. Hoje, 20 anos depois, ele está tendo a oportunidade de conhecer a cidade natal. Eu queria que você perguntasse para ele como é que ele está se sentindo voltando a Campo Grande, a terra natal dele, para ele deixar uma mensagem para a gente. Ah, que maravilha aí, gente, artista da terra, viu? Pois é, para quem não tem costume de viver nas alturas, encarar o que eles fazem realmente não é nada fácil. E para entrevistar um dos trapezistas da família Moura, por exemplo, foi outro desafio. Conta como é que é o processo de treinamento, de ensaio, para se chegar a esses dois, três minutinhos de atração, que nem vocês mostraram aqui para a gente. Como é que são os ensaios? Os ensaios nossos, eles são todo dia. Só não, no sábado e no domingo, porque tem muita sessão, então aí o corpo não aguenta. Mas durante a semana, após o show, quando termina, a gente sempre treina, depois do espetáculo. Como é que vocês criam um salto novo? Para quem já está nesse ramo, no caso da gente, vai aprender o truque, você leva um mês para ficar perfeito. Já um truque mais difícil, dependendo, você leva mais tempo, você leva de dois a três meses, às vezes até mais.